Música Elimine a equipe inimiga Calma cara, o que é isso? Abre o cu! Segou total cara Olha ai Abre o cu! Toma Ai dai porra Ah morreu Eita Eita Errou Ai foi sem querer Toma Toma Boa Ah não véi, não era isso não que eu ia jogar Boa moleque Morre Ah Que da mãe Abre o cu! Ah Asa Toma viado, safado Meu Deus, e agora? E agora José? Corre, corre, corre dai Toma Ah mano Que merda Toma Eita porra Olha ai Ah Nem matei Não vai que não vai não é? Ah Desgraçado Toma Corre, isso Toma Desgraça Desgraça Que susto da porra Morre O 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